E aí pessoal, hoje eu trago um Shunkens do Ophemer. Para obter ele, vocês vão precisar do Raimo S.Hard. Ele dropa no Dog Chest com uma chance de uns 50 mil. Basta usar o Hard no Troll normal. O Open Raimer tem 3 bilhões de vida, uma velocidade média e 5 ataques. Bom, vamos para o Showcase. O Open Raimer tem 3 bilhões de vida. O Open Raimer tem 3 bilhões de vida. 1. 1. 1. a ilusão com grande area bom o vídeo foi esse obrigado a todos que assistiram até aqui até o próximo vídeo